Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um menor infrator E ele veio acusado daquela tentativa de homicídio no complexo do Bigode, ali no bairro Veneza Em que a vítima recebeu vários disparos de arma de fogo E nós iremos ouvi-lo, né? Qual a sua idade? 17, senhor E aí? O cara chamou a gente na guerra lá, hein? O cara lá do morto sossego lá, ó, safado, entendeu? Tem que tomar mesmo, o cara falou que ia pegar a nós E nós pegou mesmo, né? Não, nós representa também, moço Ele achou que nós é bobo, hein? Ficou lá, gol, mano, lá, tomou, foi três no pote Mas vaso ruim não quebra, não, senhor Esse cara aí tá vivo aí, meu, vai morrer, mano Eu sou safado, você vai ver, rapaz Querendo arrumar pobreza com nós, né? Fala que ia pegar a nossa família, então você vai ver, mano Você vai ver, seu safado É, mas ele tá internado e ele tá em estado grave Ah, é isso mesmo, né? Ele tinha que ter morto, mano, deu sorte, mano Eu, hein? Tá achando que vai ficar assim, vai ficar assim, não, senhor É, ó, pouco tempo eu tô aí na rua de novo E não vai trombar de novo, moço Agora vai ser três, dois, vai ser globo pro seu lado, seu safado Tá, agora, menor Inclusive foi depois de um culto evangélico na praça lá, né? Você chegou a ouvir a palavra de Deus antes ou não? Você chegou e já tinha terminado? Eu ouvi, senhor, eu ouvi Pois é, mas a palavra tem que mexer com o seu coração O seu coração não pode ser de pedra, senão, velho É foda, moço, é foda O cara brincou com nós, hein? O cara achou que foi bem na hora do rango Eu nem cheguei a arrangar, não, hein? Deixei uma marmita em cima lá, hein? Do lado dele, rapaz Olha pra você ver Nem cheguei a arrangar a broquinha da mãe, não, hein? Mãe ficou doida Me fala uma coisa Você chegou lá, ele já estava lá Como é que foi? Você chegou, ele já estava lá Ou quando você estava lá, ele chegou? Como é que foi a dinâmica de tudo? A arma estava onde? Com você? Ou estava na arquibancada lá? Guardada? Entocada? Como é que foi? Ô, moço, nós estávamos lá Eu estava lá antes Não tem traficando lá No subdebí lá A bala aí chegou lá Safado, gritou com nós Falou assim Quer pegar os menores lá do PL lá Quem está ali fechando Com os mano lá em cima, entendeu? Eu, mesma hora, irmão Fui pegar uma marmita lá Já peguei o revólver Tocaram lá pelo meu barraque Só peguei mesmo Só que tinha pouca bala, mano Na hora, mano Foi só três no pote mesmo, hein? Deixei, irmão Vai dar bom E que arma que foi que você usou? Ficou três, dois Aí deu sorte também, coitão Nem a peteia estava na mão, mestre Tá, e agora Mediante essa situação Você agora veio apreendido Aguardando o momento De surgir uma vaga Para a internação É, mas vai dar bom Eu quero dar um salve Para a minha mãe aí, ó É, eu, te amo, coroa E raiz Que também Porque um dia eu estou na rua E não vai trombar Se não esquece de mim, não Entendeu? É, eu, não vai trombar demais, mano Mas estava só você Ou tinha mais alguém com você, eu menor? Não, sozinho Menor apetitoso Sozinho Sozinho Tá, então agora É esperar E ver qual que é, né? É, agora tem que marcar, senhor Já o leite derramou Agora já era Agora mais sumem Meu piloto está acertado Pelo menos E esse negócio O que é isso aí No pescoço aí, velho? A mulher, você vê A mulher, como é que a mulher deixou Não é? A mulher deixou nada Queijaria, amor Vou voltar, amor Entendeu? Esquece de mim, não, senhor O fator motivacional desse Foi ameaça mesmo Aquele Foi ameaça mesmo Obrigado E aí E aí E aí E aí